O primeiro canal que a gente vai realizar hoje é o do Lagadasso, que faz live lá na Twitch. Lagadasso tá com 141 seguidores, beleza? Vamos ver o que ele tá fazendo aqui de conteúdo. Tem feito aqui Apex, Limbo, God of War, Fortnite, Hi-Fi Rush, The Last of Us, Grounded. Então, conteúdo bem variado. Vamos ver como é que tá a programação. As 20 e tal, beleza? Mais ou menos próximo no mesmo horário. Tá, aqui fez um pouco mais cedo, mas é tudo ali meio perto das 20, né? Os dias que estão um dia lá, um dia cá, beleza? Segunda, tal. É, aqui tem... Assim, claro, pra quem tá começando, não precisa bitolar muito, né? Mas é importante que em algum momento se tenha uma consistência. Então, tipo, qual o horário mais ou menos que começam as lives, qual os dias, né? Então é importante que se tenha alguma consistência. A partir do momento que, claro, decidir que vai levar a sério, né? Que vai começar a fazer a Vera. Mas antes disso, pra quem tá começando, não precisa bitolar com isso, tá? Não tô falando, tipo assim, nada que eu vou falar aqui é regra, tem que ser assim e tal. Principalmente pra quem tá começando, quem tá experimentando, tá testando. Pra quem tá no começo aí, cara, assim, só se diverte, beleza? Mas, a partir do momento que for começar a levar mais a sério, é importante ter uma consistência, né? De horário, principalmente de horário e de dias, tá? Também é importante que você trabalhe na sua live pra você deixar ela apresentável pra galera que vai chegar aí na sua stream. E pra te ajudar com isso, a gente tem a Oned Pro. Onde lá você tem acesso a mais de 600 alertas e overlays, música sem jeito autoral e muita coisa pra deixar a sua live com uma cara mais profissional. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição e utilizo nosso cupom ESCOLA pra ganhar 50% de desconto. Outra coisa aqui que eu percebi, ó. Então, ó, tá vendo que tem vários jogos aqui. Deixa eu ver uma coisa, pera aí. Na programação. Aqui nos vídeos, vamos ver as últimas transmissões. Ó, então teve Apex. Apex, Limbo. Apex, God of War. Beleza, tá? Então, isso aqui é uma característica de tipo de conteúdo que a gente fala, que é o pessoal de... Como chama? De conteúdo de personalidade, né? Que é aquele tipo de conteúdo que as pessoas vão lá não pra ver o jogo ou a informação em si, mas porque estão interessados em ver a pessoa que tá jogando, né? Então, não importa o que ela tá jogando, o que ela tá fazendo, porque lá eu tô interessado em ver a personalidade daquela pessoa interagindo com alguma coisa. Beleza? Então, quando você faz um conteúdo em que você traz uma grande variedade, ó. Apex, conteúdos, assim, são coisas que são bem diferentes, né? Tem jogo de survival, tem jogo de história, tem jogo mais cartunizado, tem jogo de FPS, né? Tem um jogo mais indie, aí tem um jogo online de FPS, enfim. Então, quer dizer, tem uma variedade. Então, veja, é difícil fidelizar um público quando o que você tá trazendo pro seu conteúdo, ele é muito variado, né? É mais difícil. Porque, veja, cara, talvez quem gosta de Fortnite, talvez não goste de Apex. E vice-versa. Quem curte um jogo indie, talvez não vai estar tão interessado num jogo AAA e vice-versa. Ou quem tá interessado num jogo online, não vai estar tão interessado num jogo offline. Então, fica mais difícil de você converter uma pessoa nova que tá chegando no seu canal a continuar acompanhando. Claro, dá pra você converter pela sua personalidade, pela sua forma de interagir? Sim. Então, isso que eu falo de conteúdo de personalidade. Mas, pra quem tá começando, pra quem ainda não é conhecido, é mais difícil você converter pela personalidade. Porque leva algum tempo. Leva muito mais tempo pra você entender a personalidade de uma pessoa. E se aquilo te chama atenção, se você quer continuar interagindo com aquela pessoa. do que você converter pelo jogo. Ou pelo jogo, ou pelo conteúdo em si. Porque quem tem interesse, por exemplo, em Apex... Né? Ah, é Apex. Beleza, eu gosto. Então, fica mais fácil. Né? Então, isso é importante também considerar... Lembrando, isso pra quem, assim... Pra quem já tá pensando em levar mais a sério, tá? São coisas que a gente vai pensar quando a gente tá levando mais a sério. Pra quem tá no começo, cara, brinca, experimenta, né? E tá tudo bem. Beleza? Mas, em algum momento, é importante que você tenha... Isso também faz parte de consistência, né? Não só de horário e tal, mas também do conteúdo, do que você vai trazer pras suas lives. Beleza? Beleza, ó. Então, aqui também, ó. Aqui me dá outra informação, né? Eu nem vi o vídeo, ó. Tá vendo que eu consigo coletar um monte de informação sem nem ver o conteúdo. Então, aqui já me dá outro indício também de que, assim... Eu não tenho um conteúdo definido, né? É bastante aquela coisa de personalidade mesmo, né? Ou o caso clássico da pessoa que tá começando e ainda não definiu o conteúdo. Por isso que eu falo. Começo, brinca, testa, né? Vai experimentando até você achar o seu caminho. Depois de você achar o seu caminho, é importante que... Aqui, todas as informações, você já de cara, a pessoa consiga chegar, bater o olho e entender o que é o seu conteúdo. Tá? O que que você faz, o que que você traz, né? O que que... Enfim. Beleza? Isso é importante. Então, é que conteúdos mais estabilizados, mais definidos, que não são de personalidade, por exemplo. Né? Eles vão trazer muito isso. Vamos dizer, tipo assim, ó. Neste canal, nós trazemos análise, review, tutorial, pá, 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 pá. Neste canal, nós ensinamos pessoas que estão iniciando a jogar. Vai ter algumas... Algumas elementos nesse sentido. Tá? Neste canal, nós focamos no... Na... Na... Na diversão. Neste canal, nós fazemos react. Nós... Sabe? Esse tipo de coisa. Tá? Ahn... Beleza. Vamos dar uma olhada, então, um pouquinho no conteúdo. Tá? Vou pegar um aqui qualquer. Vamos pegar esse de limbo. Ah, deixa eu ver. Não tem música, né? Tá? Deixa eu desmutar aqui em cima. Tá? Bom, aqui assim. É... A gente pode desviar... Desviar. A gente pode dividir a live em três partes. E olha só como eu sou criativo. Começo, meio e fim. Nomes muito técnicos aqui, né? Então, começo. Pra que que serve o começo do conteúdo? Né? Vamos pensar no programa de TV. Né? Você vai ver que o programa de TV, por exemplo, é um programa de auditório. Né? Vai qualquer programa de auditório aí. Você vai ver que no começo do programa, um jornal, né? Etc. Eles vão dar o tom do programa. Então, vai aparecer uma pessoa. Ela vai começar a falar, né? E aí, ela pode falar de uma forma mais séria, de uma forma mais... De uma forma mais extrovertida. Né? Ela vai fazer um resumindo o que que vai ter no conteúdo. O que que vai ser o programa, a programação do... Né? Que vai acontecer naquele dia. E etc. Então, quer dizer. O começo ali é justamente pra dar esse tom. Né? O que que vai ser trazido? O que que vai ser apresentado? O que que vai ser... E a personalidade daquele programa. Né? Claro. Então, pra gente que é streamer, também é interessante que a gente faça isso. Né? A gente falar. Vai fazer um pequeno resumo, né? Do que que vai ser a live de hoje. Vai começar, né? Vai trazer a nossa forma de apresentar. Então, se você é uma pessoa mais extrovertida, você vai começar a sua live de uma forma mais extrovertida. Se você é mais querida, você vai falar do seu... Né? Enfim. Mas esse começo, esses primeiros minutos, eles vão dar o tom do que vai ser o conteúdo. Beleza? Claro. Quem tá começando, irmão, você não vai ter ninguém. Você vai dar play na sua live, você não vai ter ninguém, provavelmente, no seu chat. Então, tá tudo bem. Não faz tanta diferença. Mas, com o tempo, é importante que a gente vá considerando e vá implementando isso no nosso conteúdo. Tá? Por isso que o pessoal que faz live na Twitch, é normal você ver aquelas lives que no começo o pessoal coloca aquele cronômetro, né? Aquele temporizador de quanto tempo falta pra começar a live. Então, pra que isso? Pra que naqueles primeiros minutos, aqueles primeiros 5, 10 minutos, dê tempo do pessoal que já é seguidor, que já acompanha eles irem chegando, vê que a live tá ao vivo e chegando, né? Pra no momento que o stream, ele termina aquele contador, ele aparece na câmera, ele já pode começar a fazer esse trabalho de ir apresentando conteúdo, né? te dando tom, como aumentar as pessoas que estão chegando e etc. Tá? Mas, de novo, pra quem tá começando, obviamente, não precisa bitolar com isso, tá? Não é uma coisa super importante pro começo. Mas é interessante que, se você começar a praticar, né? Já começar a praticar isso, mesmo que não tenha ninguém lá no começo da sua live, já começar a ir treinando isso, já ir ficando à vontade com esse início de live, vai facilitar mais adiante. Live gravada? Não. Não, não é gravada. Bom, é... Tá? Então, é legal que com o tempo você vá desenvolvendo essa abertura do programa, essa introdução da sua live, tá? Deixa eu ver mais um pouquinho aqui no começo. Alô, internet. Ah, e foi pra gameplay. Não tem... Assim, como eu falei, no começo não tem problema, tá? Tá, vamos ver aqui o meio da live. Ah, mudou o jogo? Tem que mudar lá a categoria, tá? Se não... É... Você provavelmente tá fazendo live de um outro jogo na categoria de limbo. Tá interessante você mudar, tá? Pra você ficar na categoria certa. As pessoas que estão interessadas naquele conteúdo... Ah... Né? Chegar no conteúdo que você realmente tá fazendo. Vem bola. Eita porra! Ah... Eu acho que não é isso. Ah, mas tá bem, pô. Aqui, ó. Você tá começando, já tem um pessoalzinho aqui. Tá bem. Não, tá bom, pô. O que tem que fazer? Alô? Ahn? Gostei do cenáriozinho, né? Gostei do cenáriozinho, né? Vi que teve um esforço, pelo menos, né? Não tá aquela parede que parece que a pessoa acabou de se mudar, que tá vazia. Né? Tá vendo, ó. Como, assim, ó. Não precisa muita coisa. Aqui é só... É... Não sei se são os papeizinhos, né? É adesivo e tal, mas, assim, colado aí na paredinha, pô, já deu um... Já preencheu, tá vendo? Assim, não precisa muita coisa. Então, é interessante. Isso é uma coisa também falando de cenário, né? Que, às vezes, eu vejo muita live do pessoal. Aquela coisa... É... Aquela parede vazia atrás, né? Como... Parece que a pessoa acabou de mudar pro lugar. Então, se acabou de mudar, obviamente, né? Mas tenta colocar alguma coisa, porque isso também é interessante, né? Você colocar um cenário, isso também preenche, dá um... Mostra um pouco da sua personalidade, né? Isso também ajuda a mostrar um pouco da sua personalidade. Ahn... E preenche o espaço, né? Dá um tom um pouco mais... É... Profissional, vamos dizer. Ahn... Overlay, não tem muito o que comentar, né? Um overlay, então, isso... Assim... Pode ser legal, né? Mas... Não é isso que vai fazer a diferença, tá? Eu mesmo não uso overlay. Eu uso muita pouca coisa de overlay. É... Mas não é esse o ponto. Agora, o que eu queria chamar a atenção, que eu achei interessante, é a questão da câmera, né? Ahn... Então, você percebe que a câmera dele tá numa posição legal. Tá numa posição maneira. Que, às vezes, o pessoal tem aquela coisa... Aquela câmera, assim, que é na cara da pessoa, né? Às vezes... Muitas vezes, eu vejo live que até, assim... Às vezes, fica só do nariz pra cima, assim... Sabe? Então, é legal isso posicionar um pouquinho. Fazer um posicionamento melhor da câmera. Eu sei que tem gente que, às vezes, faz live no notebook. Ou não tem uma câmera... Não tem espaço, tá? Cada caso é um caso. Mas, se possível, né? É legal você dar uma afastada. Dar um pouquinho mais de espaço, né? Até pra uma pessoa ver uma pessoa. Não ficar aquela coisa que, às vezes, não tá um pouco desconfortável, sabe? Aquela câmera, assim, bem no rosto, né? Então, aqui tá... Eu gostei bastante dessa... Do posicionamento da câmera, do ângulo, né? Da distância também que ela tá. Acho que isso traz um ar mais... Mais profissional mesmo, né? Pro negócio. Mesmo simples. Vejo que, assim, não é nada complexo. Né? Não é nada super elaborado. Né? Então, bem legal. O pessoal chamando o Zap. Né? Tem que falar com ele, senão ele não vai... Cara, tá foda isso aqui, mano. Na moral? Tá. Ah, não deu de novo, mano. Beleza. Ó. O que que eu tô observando aqui? O quanto tempo... Quanto tempo ele passa sem falar nada? Por quê? Também outra coisa que eu vejo que é normal, assim, de quem tá começando... Mosquita aqui. O pessoal tem um pouco de vergonha, né? De falar ou fica esperando que tenha alguém no chat pra lá falar. E não. A lógica é o contrário. Você não espera chegar gente pra criar conteúdo. Você cria conteúdo pra chegar gente. Pra quando chegar gente. Então, é interessante que você sempre esteja pensando em voz alta. Um truque bem simples é isso. É pensar em voz alta. Sabe? Então, vê o negócio na cabeça. Então, assim, ele tá olhando pro jogo, tá interagindo com o jogo, beleza. Mas ele tá pensando em voz alta. E isso é bem interessante. Né? Isso é bem interessante. Normal pra mim é não ter nada pra dizer. Cara, às vezes você acha que você não tem pra dizer. Mas com certeza na tua cabeça tá pensando um monte de coisa. Beleza? Eu sei que às vezes tem gente que é um pouco introvertida, né? Não é tanto de falar. Ou às vezes tem um pouco de vergonha, assim, de falar e as pessoas acharem que ela tá falando besteira. Mas, cara, assim... Aí é um outro departamento que eu não tenho como dar uma dica pra resolver esse problema, né? Mas, assim, é importante que você procure formas ou ajuda, enfim, pra conseguir ter mais tranquilidade de fazer essa parte, né? De se comunicar, de falar e tal, de pensar em voz alta. Porque isso é importante pra sua produção de conteúdo, né? Fica mais difícil quando você chega numa live, etc. E você vê aquela live, assim, em silêncio. Ninguém tá falando nada. Sabe? Tá só o jogo de fundo, né? E o streamer tá lá focado no jogo. Cara, assim... Nesse caso, o streamer não tá fazendo diferença nenhuma. Então é importante que você esteja pensando em voz alta. Esse é um truque bem simples, né? Pensou alguma coisa? Não é que nem tá fazendo. Pô, aqui tá difícil. Tá complicado. E vai verbalizando isso. É isso, tá? Esse é o truque mais simples. Depois a gente tem outros livros que a gente pode ir fazendo pra tornar isso mais interessante, né? Enfim. Mas, assim, esse é o básico, né? Se você só pensar em voz alta... Cara, assim, seu conteúdo já melhorou... Já tá 90% melhor do que a maioria dos streamers. Tá ligado? Já tá melhor que 90% dos streamers. Porque a maioria faz isso, né? Faz live e fica focada no jogo. Mesmo, às vezes, até tem gente no chat. Às vezes, até tem gente que comenta no chat e a pessoa não responde. Tá? E umas críticas pra evoluir mais? Mas só fazer umas críticas aqui, ó. As críticas não são só pro conteúdo lagadaço. É pra todo mundo. Porque, provavelmente, isso aqui são coisas que as pessoas fazem ou deixam de fazer que é normal. Então, só presta atenção aí e pensa o que disso aqui serve pra você. Provavelmente, tem muita coisa que vai servir. Meu Deus! Tá? Beleza. Eu, inclusive, eu tenho a regra dos 5 segundos. Eu uso uma regra dos 5 segundos. Que hoje é natural pra mim. Mas, né? No começo, tinha que pensar um pouco mais. Que é, eu não fico 5 segundos sem falar nada. A menos que seja uma cutscene, alguma coisa que realmente aí eu tenho que calar a boca e deixar o bagulho. O conteúdo é muito melhor do que eu falando. Mas, se não... Cara, é regra dos 5 segundos. Eu não posso ficar mais 5 segundos sem falar nada. Obrigado. Tá, vamos mais pra frente aqui. Já matei. Ah, tá. É, aqui tá jogando contra a pessoa. Isso aqui também... Isso aqui também é uma estratégia, às vezes, pra... Pra você produzir. E eu vejo que tem muito streamer, quando tá começando, Que se prende a isso, né? Só faz live quando tem alguém jogando com ela. Porque se não... Ah, porque tem que ter alguém interagindo, porque senão eu não falo. Né? Isso pode ser legal, né? Em muitos casos, deixa a live mais interessante. Mas tem que tomar cuidado pra não virar uma muleta. Né? Ou seja, tipo, só faça o live quando tem alguém jogando comigo, porque senão eu não falo nada. Senão eu não vou ter vergonha e tal. Não pode ser uma muleta, tá? Tem que ser um recurso. Beleza? Outro ponto. É... Também tomar cuidado com os negócios, assim, ah, de vou fazer live com um amigo. Porque, às vezes, seu amigo é muito legal. Você gosta muito do seu amigo, seu amigo é muito bom, tanto que é seu amigo, né? Mas, às vezes, é... Principalmente quando você tá pensando em levar o negócio a certo, você tem que pensar também de forma estratégica. Né? Então, é... Às vezes, o seu amigo não reage muito, não interage e tal. Então, é importante que, assim, o que eu quero dizer? Parece até meio escroto o que eu tô falando, mas não é. Não é, tipo, que você vai ignorar seu amigo, tá ligado? Mas tem que pensar que isso aqui, tipo, se você vai levar a sério, isso aqui é um trabalho. Né? Então, da mesma forma que você não leva o seu amigo pro trabalho, não necessariamente você tem que levar o seu amigo pra stream. Beleza? Então, é isso, tá? Não tô tentando ser escroto aqui, dizendo, abandona o seu amigo porque você vai ser streamer. Não é isso que eu tô falando, beleza? Mas, tipo, nem sempre trazer o seu amigo pra live é o bagulho mais interessante. Né? Às vezes, seu amigo não... É importante que você traga uma pessoa pra live que ela vai te ajudar a tornar o conteúdo mais interessante. Ela vai colaborar com a produção do conteúdo. Beleza? Por isso que, às vezes, é melhor você trazer uma outra pessoa que é streamer. Né? Que também faz conteúdo. E a hora que você for tá lá de boa e tal, você vai jogar com seu amigo, vai jogar relaxado. Quem não tá pensando em conteúdo, entende? Então, quer dizer, é diferente a forma que você... A mentalidade que você tem que ter no momento que você tá fazendo live, né? Principalmente quando você tá pensando em levar a sério, porque, afinal, isso... Você tá pensando em levar isso como uma carreira, como um trabalho. E a hora que você tá pra relaxar é pro lazer. Beleza? Então, é... Isso é... Isso é... Também é importante a gente chamar atenção, tá? É... Bom, vamos lá. Eu vou pro final. Onde eu queria chegar mesmo é naquele... Caralho, eu vou ter que subir tudo de novo, mano. Ah, outra sugestão, tá? Dá uma corrigida nos timer, porque tá meio exagerada. Fica... O bot tá spamando muito, né? No chat. Então... Dá uma corrigida nos timer lá, porque você tem que corrigir por... Como corrigir por tempo e por mensagem. Tá? Pra não ficar um spam de bot. Vai ter um dente em cima da caixa... Tem um dente em cima da caixa de... De coisa aqui, mano. Ah, vai. Sim, sim. Sim, sim. Vai terminar direto a live? Ai, cara. Tá de pra um caralho. Beleza. Tá, bom. Então, lembra. Falei a live, ela tem começo, meio e fim, né? Então, finha, ela também tem o seu... Também tem a sua forma de você finalizar. Não é uma forma mágica, mas tem alguns elementos, tá? É interessante que o fim da sua live, você acostume a mostrar que é o final, se despedir da galera, agradecer a presença do pessoal que tá ali, né? E principalmente aproveitar esse tempo pra convidar o pessoal pra participar das suas lives, das suas outras lives e também chamar o pessoal pra acompanhar o que você faz, o trabalho que você faz, se você faz em outras redes sociais. Então, obrigado pela presença, pessoal, ou a minha mais ou menos assim. Obrigado pela presença, foi um prazer ter se mandado pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente se vê no próximo dia, no tal horário, né? Lembre, assim, a gente também produz o conteúdo lá no nosso Instagram, na Twitch, blá, 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 blá. Então, sigam lá também, beleza? Então, é isso, galera. Um abraço, obrigado pela presença, uma boa noite pra todo mundo, um bom descanso e até mais. Falou. Então, é importante também fazer esse final, né? Onde você... Lembrando, final é importante que ele seja curto também, tá? Não pode ser longo, ficar uma coisa assim, tipo, você fica se despedindo meia hora. É rápido. Galera, obrigado pela presença, blá, 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 blá. Cara, é assim, coisa de um minuto, no máximo, tá? E aí, você finaliza e se despede, tá? Isso é interessante, tá? Bom, então eu peguei uma aqui, lá ela tá falando, assiste a de ontem, é bem melhor. Não se preocupa, tá? Eu sempre pego aleatório, porque... Por que eu pego aleatório? Porque tem que ter consistência. Então, isso volta também na consistência, né? Consistência de horário, consistência de horário, de dias, de tempo, de live, de conteúdo, e também na forma de você apresentar ele, né? Então, é isso. Então, tem que ter essa consistência. Então, não pode ter... Ah, nessa live eu fiz, nessa outra eu não fiz. Tem que ser consistente, tá? Lembrando, né? Reforçando mais uma vez. Pra quem tá começando, pega essas informações que eu tô trazendo aqui e vai praticando aos poucos, beleza? Ou se você é, não, só quero fazer por hobby, eu não quero levar a sério, não... Mano, beleza. Beleza, segue a vida, tá? Faz aí como você quiser, se diverte, e é isso, tá? Não tem que ser um negócio que vai te criar ansiedade, tá? Mas é interessante que com o tempo você vá implementando essas coisas e vá achando o seu jeito de fazer essas coisas, tá? É isso.